O que é o imóvel da Macedo? O mato está alto, mas se corta, mas eu quero mostrar uma casa para vocês inacreditável, reparem nos detalhes e no acabamento desse imóvel, porta pivotante, olha isso, moderno né? Agora vou chegar para cá para vocês verem a fachada desse imóvel, olha que casa, garagem. Olha isso, top né? Telhado, detalhes do muro, só limpeza, casa é só limpeza. Agora, olha por dentro, é brincadeira essa casa, piso porcelanato, detalhes em granito. Olha a sala conjugada desse imóvel, olha isso. Sabe o que é isso aqui? Jardim de inverno da sua casa, dentro da sua sala. Cozinha conjugada, né? O americano, olha a bancada em vidro. Muito bom gosto, né? Olha a casa, lustre, toda em gesso, decorada, bancadas em granito, olhos metais. Cubinox, cubinox, olha o detalhe desse imóvel. É apenas limpar, limpar e entrar. Quarto. Banheiro social. Espetáculo, né? Casa é muito boa. E mais esse quarto. Que é a suíte. Olha a profundidade desse quarto. Olha o banheiro da suíte. Que luxo. Eu já estou começando a duvidar que você vai achar o outro igual. Esse imóvel é especial. Já toda dividida aqui, tá vendo? Toda dividida. Aqui, nessa porta, a saída para de serviço. Está vendo também, toda decorada. E aqui, o quintal externo. Como lhe falei, está com o mato. Mais nada que uma boa capina não resolva. Casa toda estruturada. Primeira locação. Casa especial. Especial, especial. Todos os acabamentos. Eu ainda não vi, numa casa de dois quartos, esse nível de acabamento. Mas, agora eu vou terminar esse vídeo deixando essa imagem aqui. Para você ir pensando onde você vai colocar a sua televisão, seu sofá e aonde você vai fazer o seu lazer. Olha isso. É para imaginar, né? Então, meus amigos. Terminando esse vídeo aqui. Com mais este belo imóvel. Exclusivo aqui da Marceira dos Teus Imóveis. Curta, comente, compartilhe. Deixe seu joinha lá. Se inscreva, porque é muito importante. Vídeo, se puder, todos os dias. E vamos trabalhando. Um grande abraço a todos. E não se esqueça. Inscreva-se na Marceira dos Teus Imóveis. Um grande abraço. E até o próximo imóvel.